Então, no vídeo sobre a GeForce 8800 importada, vocês comentaram que provavelmente eu teria resultados melhores nos benchmarks se a máquina de teste fosse melhor. Isso está correto. Um tempo eu venho pensando em montar um sistema retrô, entre aspas, que fosse o melhor possível para testarmos essas placas de vídeo PCI Express. O meu objetivo é montar um sistema Core i7 de primeira geração, que não é super antigo, mas já pode ser considerado retrô, já que a gente está em uma geração de processadores muito melhor. Com memórias DDR3 em uma boa frequência, em uma boa placa-mãe, que suporta umas duas PCI Express para se caso a gente queira testar duas placas de vídeo. É claro que eu poderia montar um sistema moderno, DDR4, Core i5, Core i7 ou até mesmo Xeon, que ia funcionar e talvez para um preço bem acessível, mas não é a ideia. Eu quero um sistema retrô para isso. Só que essa geração, Core i7 de primeira geração, memória DDR3, aqui no Brasil ainda é muito valiosa. Então, ainda não é a hora de eu fazer isso. Dito isso, eu também quero montar um sistema high-end de meados de 2008 por ali. E como vocês citaram, um bom upgrade seria um core-to-quad, e como eu já tenho uma placa que seria ideal para esse setup, neste vídeo, vamos tentar montar dentro do possível do que eu tenho de peça aqui, uma LGA 775 DDR2 com um core-to-quad high-end, entre aspas. Para esse sistema, vamos utilizar uma placa-mãe que foi um achado, tem vídeo no canal. Essa Asus P5 Deluxe, lançada em junho de 2008, equipada com o Intel X4-8 como chipset, que dava suporte ao core-to-quad e aos core-to-extreme, com FSB de até 1600 MHz, dual-channel com 4 memórias DDR2, que é alguma coisa mais rara para essa geração de placas-mães DDR2, ter 4 slots de memória dual-channel. Essas memórias poderiam ser até 8 GB e 1200 MHz com overclock. É uma placa que tem suporte a Crossfire com duas PCI Express 2.0. E outras coisinhas interessantes, ela vem com uma placa de áudio legal, que é a Asus Supreme FX2 e uma controladora RAID com 6 portas SATA de 3 GB que dá para a gente brincar aí também. E outros vários recursos. Essa placa custava em média 160 dólares em 2008, que aí na conversão para real mais a correção monetária para o real de hoje, daria por volta de 980 reais. Não era uma placa super cara da época, mas era uma placa que aqui para a gente era uma placa muito desejada. Para o processador, eu procurei bastante, infelizmente ainda estou na caçada aí para um core-to-quad extreme, já que eles são muito difíceis de achar aqui no Brasil. Lá na China, o que tem disponível geralmente é aqueles de engenharia e tal, não é confiável. No eBay tem, só que é uma fortuna para a gente trazer para o Brasil. Então, dito isso, eu fiquei procurando e eu dei a sorte de encontrar um core-to-quad Q9550, um dos processadores mais potentes para essa geração, tirando os core-to-extreme. Ele é equipado com 4 threads, rodando a um clock de 2.83 GHz, que era um clock bem alto para a época, com um FSB de 1333 MHz, oferecendo 12 MB de cache L2 e tinha um TDP meio alto, 95 watts. Esse era um dos processadores que todos nós queríamos ter ali em 2008 e 2009. Lembro que na época, por muito, eu consegui um Q8400, que já era um excelente processador para essa geração e que já batia e deixava para trás muita placa de vídeo na maioria dos setups. Para as memórias, nós vamos tentar utilizar 4 pentes dessas Corsair Dominator que eu tenho aqui, sendo de 2 GB cada pente, com uma frequência de 1600 MHz. Memória DDR2 acima de 800 MHz também é outra coisa que é muito difícil a gente achar aqui no Brasil. E por acaso eu dei a sorte de ter essas memórias e a gente vai usar elas. Eu vou também tentar realizar a instalação do Windows em 2 HDs em RAID com essa controladora, porque eu acredito que a gente vai otimizar muito a velocidade de leitura e isso vai ajudar nos benchmarks. Essa placa também vai ter outros recursos que muito provavelmente a gente vai usar. Eu vou incluir duas unidades de DVD para eu poder copiar e gravar disco para os meus consoles antigos. E a fonte de alimentação, por enquanto, vai ser uma 500 watts da C3 Tech. Queria eu ter uma boa fonte Corsair, uma boa fonte para usar nisso, mas fontes ainda estão muito caras aí no mercado, fontes boas. Então eu vou usar essa de 500 watts da C3, que ela já segura bem essas placas de vídeos que eu estou testando. Mais para frente a gente vai fazer um upgrade para uma fonte melhor. Eu também vou testar uma fonte nova que eu tenho aqui da 4Track, que é uma marca barata aí do mercado brasileiro. É uma fonte de uma linha nova dela e eu queria testar para ver se ela vai aguentar esse setup. Porque se ela aguentar esse setup é uma alternativa boa. Lembrando que essa placa-mãe tem VRM muito boa. As VRMs dela ali suportam uma corrente muito boa e a gente pode realizar overclock. E com a refrigeração correta nesse processador com o Outer Cooler, que é um próximo upgrade para esse setup, a gente pode com certeza e vai com certeza levar a frequência desse processador para por volta dos 3 GHz. que era uma coisa que era muito comum na época com essa linha de processadores e com a Core 2 Xtreme. Então vamos para a montagem. Durante o processo de montagem eu vou discutir um pouco mais sobre esse sistema. Bom pessoal, então eu montei a placa-mãe. Toda aí, todos os componentes para testar antes de colocar no gabinete. E para minha surpresa, a placa-mãe não botou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa era uma placa-mãe que eu peguei de um achado no marketplace da vida. Ela já tinha um problema, que é um problema comum que acontece nela. E a gente fez um reparo lá no vídeo. Então quem quiser voltar lá no vídeo e ver qual era o problema, qual reparo que a gente fez nessa placa-mãe para ela botar. Mas ela estava botando, ela estava funcionando. Eu não tinha testado ela com 4 pentes de memória para usar o Dual Channel dela e nem com esse processador. Então vamos ver qual é exatamente o problema que deu aí na montagem. É uma pena, mas a gente vai seguir assim mesmo. Então assim pessoal, assim que ela deu problema, eu já fui direto no processador. Por quê? Porque esse processador é um processador novo. Eu não tinha testado ele em outras placas-mãe e eu tinha removido o processador que estava aí e ela estava botando com o corte do que estava aí. Então quando eu removi, eu notei isso que vocês estão vendo aí na tela, se vocês conseguirem enxergar, esses pinos tortos, tá? E aí eu fiquei bem chateado, tá? Eu consegui depois desentortar esses pinos com uma pinçazinha aí, delicada, mas acho que ficou dois pinos ali que eu não consegui desentortar, que não dá, não volta, a gente teria que trocar essa socket, tá? Isso é uma coisa muito comum em socket Intel, é muito comum esse tipo de problema, as pessoas não têm cuidado para colocar e tirar processador. Então é muito comum você ver placas-mãe com as sockets com pinos torto. Se você entortar um pino NP, que é sem utilização e tem alguns pinos na LG A775 ou em qualquer LGA que estão ali só para suporte ou para condução térmica e eles não têm uma utilização para o circuito, não tem problema, a máquina vai botar. Mas acho que no nosso caso a gente acabou pegando justo um pino que é relacionado ao segundo banco de memórias ali, então a gente perdeu dois slots de memória do segundo banco, mais perto do processador, e eu só consegui fazer essa máquina botar com o core to quad com só dois pentes de memória, tá? Me corrijam se eu estiver errado, teoricamente ela está em single channel porque eu só estou usando o primeiro banco de memórias, tá? Eu acredito que é isso, nessa placa-mãe. Então a gente vai perder o dual channel, que já é uma boa perca de performance e a gente vai perder 4 GB de memória RAM. A quantidade de memória me preocupa, o dual channel seria interessante ter. Eu vou ficar de olho para uma outra placa igual, mas essa placa é bem difícil de achar, bem difícil de ver inteira aí. Então como ela ainda está funcionando, a gente vai usar ela. Eu acho que ela já vai ser um bom upgrade para o outro sistema que a gente estava usando e aí a gente ir mais para frente, se eu arranjar uma placa DDR2, 4 slots com os mesmos recursos que essa, a gente substitui a placa-mãe para usar mais 4 GB de memória em dual channel aí, tá bom? Eu acho que é um bom upgrade para o outro sistema que a gente vai fazer. Eu acho que é um bom upgrade para o outro sistema que a gente vai fazer. Eu acho que é um bom upgrade para o outro sistema que a gente vai fazer. Eu acho que é um bom upgrade para o outro sistema que a gente vai fazer. Então a primeira coisa aí, galera, é a fonte, tá? Eu estava usando uma fonte de uma marca boa aí, de 500 watts, tá? Só que o cabo PCI Express dela ali ficava forçando a placa de vídeo para cima, eu não gostei muito da ideia, tá? Então eu resolvi trocar por uma outra fonte nova de uma marca brasileira que já é velha aí no mercado. As fontes dessa marca não são lá as melhores fontes do mundo, tá? Mas essa fonte prometia 500 watts e é uma fonte nova aí, data de fabricação nova, é um modelo novo dessa marca. Então eu resolvi testar para ver se realmente ela valia ali o investimento. Ela é uma fonte mais barata, com certeza, que as outras. Então eu fiquei bem curioso, porque se ela for uma fonte que entrega os 500 watts e é uma fonte razoavelmente boa, eu consigo usar ela nos sistemas aqui. E é bem melhor do que comprar uma fonte usada boa aí, tá? E a gente sabe que fonte usada no Brasil não é uma coisa interessante de se comprar, porque rede elétrica das casas brasileiras não são lá muito confiáveis e as fontes acabam sofrendo muito, tá? Então eu resolvi testar essa fonte. Para ser sincero, as fontes hoje em dia, tá? Essas fontes mais baratas, enfim, até as mesmas mais baratas, elas são muito melhores do que elas eram lá 15 anos atrás, tá? Hoje a eletrônica é muito mais moderna, né? Essas fontes seguem uma arquitetura muito melhor. Então eu resolvi fazer um teste. Vamos ver no que vai dar para esse sistema aí, tá? É uma placa-mãe exigente, porque é uma placa-mãe bem sensível, é um processador de alto TDP, né? Tem um alto consumo de corrente. Então vamos ver se ela vai funcionar. E o gabinete, esse é um gabinete de servidor HP, tá? Era um servidor Pint 1.4. Eu só tenho o gabinete, não tenho o resto das peças. E eu resolvi utilizar ele porque ele tem aí o formato para essa placa-mãe. Ele aceita a placa-mãe no formato ATX aí padrão, com o espelhinho traseiro, não é um espelho fixo. Então eu consigo colocar ela aí. Eu tenho um gabinete melhor, que foi a doação de um amigo, que eu vou usar nessa build, mas eu preciso restaurar esse gabinete antes de usar, tá? Então isso vai ser lá para o futuro. Então vamos terminar de montar aí e testar, e depois fazer benchmark para ver qual que é o desempenho dessa máquina aí. Bom, pessoal, a máquina não botou com essa fonte, tá? Eu já descartei a fonte na hora que a máquina não deu vídeo, tá? Eu acabei colocando um card de diagnóstico e fazendo alguns testes, e realmente não tinha atividade nenhuma na CPU. O que eu descobri é o seguinte, tá? E geralmente fonte mais barata é assim mesmo, tá? Eu estava desconfiando dessa fonte ser barata. Assim, ela não é barata demais, mas por ela ser mais barata que as outras, ela tem esse comportamento, tá? Essas fontes, um dos meios que elas usam de estabilizar ali o 5 e o 12 volts, são capacitores bem grandes. Então quando você liga ela, a tensão do 12 volts e do 5 volts, ela vai lá embaixo, ela cai lá embaixo, enquanto ela carrega esse capacitor. E quanto mais corrente a sua máquina consome no boot, na inicialização, mais demorado é para ele carregar esse capacitor, e mais demorado é para ele estabilizar o 12 volts na tensão correta, tá? Geralmente, a maioria das placas que não são exigentes, que não são sensíveis, que não tem VRMs exigentes, que não vão rodar processadores de alta corrente, elas lidam numa boa com o fato da tensão estar abaixo dos 12 volts, né? Então até uns 11.9, 11.8, alguma coisa, a máquina vai botar numa boa, dependendo da VRM, porque ela consegue regular e gerar lá o V-Core, e o processador inicializa, porque senão não tem muita corrente. Essas placas são sensíveis. Esse processador é um processador de alta corrente, então ele não vai, se a fonte inicializar, e ela tiver com a tensão muito baixa ali na alimentação, o processador não vai ter, não vai inicializar, e a máquina vai ficar nesse estado aí, tá? Então, eu troquei a fonte, e a máquina voltou a funcionar, tá? É um comportamento normal dessas fontes mais baratas, mas ela vai ficar aqui, porque ela é uma fonte nova, é uma fonte relativamente razoável aí para o preço dela, e muito provavelmente um sistema menos exigente, talvez um sistema mais antigo, ela vai funcionar numa boa. Até porque se você pegar sistemas aí, lá da época dos primeiros Celerons, né? Dos K6, as fontes não geravam mais de 12 volts, geralmente você colocava um multímetro lá, os 12 volts dava 11.94, 11.95, então, que é o que essa fonte está dando enquanto ela carrega o capacitor. Então, teoricamente, numa máquina menos exigente, ela vai funcionar numa boa, e ela vai ficar para isso, tá? Essa máquina vai ter que receber uma fonte melhor, mais para frente, principalmente para a gente fazer benchmark, mas eu voltei à fonte de 500 watts, a única coisa que eu fiz foi na fonte de 500 watts, adaptar ali com um truquezinho, adaptar um cabo maior para o PCI, para ele não ficar tão esticado, tá? E aí a gente vai testar o benchmark, então vamos lá. Então, pessoal, está aí o nosso sistema rodando, ele deu por volta de 14.480 pontos no 3D Mark 06, rodando a resolução 1360 por 768, que é o que esse monitor pegou aqui como melhor resolução. Eu acho que a pontuação podia ser maior se a gente estivesse usando o Dual Channel, que a gente não pode usar o Dual Channel, porque essas memórias, aquele canal ali não está funcionando, né? Então, não dá para usar o Dual Channel. E talvez uma placa de vídeo melhor. Mas já é um bom salto do que eu estava usando aí, com o Cord Judo, e naquela outra plaquinha-mã, e com memórias com frequência bem menor, já é um belo salto para a gente fazer benchmark e testar as placas de vídeo, tá? Eu estou pensando em fazer talvez um ranking de placa de vídeo, pegar todas as placas de vídeo PCI Express que eu tenho nesse sistema e fazer todos os benchmarks, todos os testes e montar um ranking lá de placas de vídeo da minha coleção, tá? E eu também estou tentando focar em voltar a montar sistemas antigos, como aquele ali, que é um Pentium, um Celeron Slot, né? E eu quero voltar, mas também está mais difícil de achar do que achar um hardware mais novo, enfim, tá? Para falar a verdade, está muito difícil achar hardware no Brasil, principalmente mais antigo, e quando você acha que o pessoal quer uns valores aí que são absurdos, né? Então, na medida do possível, eu vou trazer o que eu puder, e provavelmente a gente vai ver mais benchmark de placa de vídeo antiga da minha coleção com esse setup aqui, porque é um setup razoável, eu estou gostando, tem alguns upgrades que a gente precisa fazer, né? Talvez colocar uma fonte melhor, essa SD vai melhorar um pouco mais o desempenho dele, mas por hora é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem nos comentários o que vocês acham, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri